Como eu disse agora há pouco, hoje transcorre o júri de Ellen Romiak, a mulher que confessou ter matado e esquartejado o marido. O marido era policial, segundo ela mesma, confessou, ainda enterrou o corpo dele em uma cova rasa. Hoje tem o julgamento de Ellen, mas ela não compareceu, não foi. Por que ela não foi? Nós temos a reportagem, então vamos acompanhar, vamos relembrar um pouco esse caso que foi lá em 2016, pode rodar. O júri popular de Ellen Romiak, da Silva Federizzi, que responde pelo assassinato do próprio marido, o policial militar Rodrigo Federizzi, começou pela manhã. Segundo o advogado de defesa, a motivação do crime foi pela violência doméstica que ela sofria. O que a motivou a fazer toda essa situação está atrelado com violência doméstica. Não apenas a declaração da Ellen, mas também testemunhas que verificaram agressões em relação a ela. São agressões essas de que manchas no corpo, né? Então assim, isso vai ser demonstrado de forma ampla para os jurados, toda essa questão. A Ré participa aqui do Tribunal do Júri por videoconferência. E ela é acusada de matar a tiro, esquartejar e enterrar em diversas partes o corpo do ex-marido em Araucária, região metropolitana de Curitiba. Eu peguei a pistola da cabeceira da cama, eu destravei ela e dei um tiro nele. Tá, aonde que foi o tiro, Ellen? Na cabeça. E daí? Eu lembrei da faca. A faca de caça dele? É. Tá. E a serra? Tá, e daí como é que você fez isso? Foi na noite do outro dia? Foi na noite. Você cortou primeiro e depois você encerrou? Como é que você fez? Quando chegou no osso. Ah. Eu não sabia mais o que fez, e daí eu sei. O crime ocorreu no dia 28 de julho de 2016, no apartamento do casal, no bairro Tatuquara, em Curitiba. Ellen usou a arma do policial militar, que estava em uso pelo marido, para matá-lo com um tiro nas costas. O filho do casal, na época com 9 anos, contou que acordou assustado, pensando que o pai tinha matado a mãe, ou vice-versa. Foi quando a mãe o mandou brincar no parquinho do condomínio. Ellen ficou presa até fevereiro de 2020, quando ganhou o direito de aguardar o julgamento em liberdade. O júri popular de Ellen chegou a ser marcado para abril de 2020, mas acabou adiado por conta da pandemia e foi remarcado. A expectativa é de que o júri termine ainda hoje. Aí que tá, eu acompanhei a época, esse caso, para e passo todos os detalhes, viu? Todos os detalhes, corpo esquatejado. Você tá vendo imagens aqui atrás da gente, aqui no telão, ó, sobre tudo o que foi feito na época. O delegado Fábio Amaro tá investigando, Cidade Alerta ali acompanhando o Balanço Geral, o RIC TV. E agora a gente vai lá no tribunal do júri. Vamos outra vez conversar ao vivo com o nosso repórter, o Rafael Augustos, que tem atualizações sobre o andamento do júri, né, Rafael? É com você. Estamos sim, Lúcio. Inclusive, o delegado que você citou aí, o Fábio Amaro, foi uma das testemunhas ouvidas hoje pela manhã aqui no tribunal do júri, que segue com as considerações finais da promotoria de acusação. Inclusive, eu estava lá dentro, eles acabaram de mostrar a pá que ela comprou para enterrar o corpo do policial militar. Bom, nesse momento, então, está sendo feita as considerações finais da promotoria de acusação. Na sequência, caso o advogado de defesa não peça uma réplica, aí então o júri vai se reunir para decidir aí se é culpada ou não a Ellen. E aí, então, a juíza vai decidir a sentença. Lembrando que hoje pela manhã, nossa equipe, eu estou aqui desde o início da manhã acompanhando e tiveram novidades nesse caso, entre eles, foi que através do celular de um aplicativo de buscas, a acusada, a Ellen, ela procurou por como atirar com uma arma .40 dias antes do assassinato, que é a arma que o policial tinha, e também ela procurou como matar alguém com um chumbinho, que é um tipo de veneno. Então, essas provas foram apresentadas hoje aqui pela manhã e um fato novo também que foi apresentado, a Ellen, ela tinha que se apresentar todos os meses aqui em Curitiba, e aí a mãe dela, em depoimento, revelou que ela está morando em Minas Gerais e isso não foi comunicado em juízo. Por causa disso, o promotor, inclusive, pediu a prisão imediata, a juíza disse que iria analisar e até então não deu uma resposta sobre isso. Ou seja, ela infringiu uma das regras aí, já que ela estava em liberdade provisória e não podia mudar de domicílio se não comunicasse à justiça. Então, nesse momento, as considerações finais da promotoria estão sendo feitas. Na sequência, o júri se reúne e até o final dessa edição pode ser que a gente tenha uma decisão desse caso. Luz, qualquer informação, eu volto aqui no Cidade Alerta. Pois é, Rafael, se o conselho de sentença, o júri se reunir, já é praticamente o fim do julgamento. Pode ser que o Cidade Alerta traga em primeira mão para você o resultado desse júri. Rafael, tão logo tivermos novidade, você tem prioridade aqui para entrar no Cidade Alerta Paraná e falar conosco, combinado? Já, já eu estou aguardando o seu chamado.